Observar os pássaros é um momento tão lindo e especial para nós, uma das coisas da natureza que nos encantam. Nesse vídeo você vai ver alguns dos momentos incríveis da vida das aves. O primeiro pássaro da lista é o sabiá laranjeira tomando banho. O segundo pássaro é o sabiá laranjeira tomando banho. O primeiro pássaro da lista é o tico-tico alimentando o filhote. O terceiro pássaro da lista é a corruíra cantando no amanhecer. O quarto pássaro da lista é o sabiá laranjeira tomando banho. É o melro preto, a fêmea e o macho alimentando os filhotes. O quinto pássaro da lista é o beija-flor alimentando os filhotes. Agora fique à vontade para deixar sua opinião nos comentários. Não esqueça de se inscrever aqui no canal Vida no Campo. E também deixar seu like pois é muito importante. Fica com Deus. Veremos nos próximos vídeos.